Força malária, me guanta na cama, te pego no papo, a gente amassa Sou tipo pintor, compadre o Picasso, faço minha obra e depois me desfalo Verde e amarelo, país não lhe espero, mas sou bem sincero, estamos no inferno Céu é o limite, preço de vitrine, eu gasto dinheiro com roupa de grife Não sou playboy, prefiro bad boy, gasto dinheiro, fumo o dia inteiro No caminho eu dou mal, só dançar rima, chelos tá alto, a rua me ensina Todo mundo fascinadamente alucina, tu dança e faz sexo fazendo sucesso Sua velha fraca, ajuda, mas olha amanhã Sua velha, mas o rabo Sou tipo pintor, compadre o Picasso, faço minha obra e depois me desfalo Verde e amarelo, país não lhe espero, mas sou bem sincero, estamos no inferno Céu é o limite, preço de vitrine, eu gasto dinheiro com roupa de grife Não sou playboy, prefiro bad boy, gasto dinheiro, fumo o dia inteiro No caminho eu dou mal, só dançar rima, chelos tá alto, a rua me ensina Todo mundo fascinadamente alucina, tu dança e faz sexo fazendo sucesso Sua velha fraca, força malária, me guanta na cama, te pego no papo, a gente amassa Sou tipo pintor, compadre o Picasso, faço minha obra e depois me desfalo Verde e amarelo, país não lhe espero, mas olha amanhã